Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo e hoje eu vou praticar o desapego. É sempre bom começar o ano jogando fora tudo aquilo que a gente não usa mais, pra deixar a energia fluir, né? E como eu gosto de inventar uma desculpa pra não trabalhar, tipo andar de jet ski ou fazer uma motossiata ou meter um atestado no primeiro dia útil do ano, hoje eu decidi que eu vou tirar o dia pra fazer uma faxina no meu armário. Vamos lá? Eu vou começar por essa gaveta. Carteira de trabalho. Gente, isso aqui é lixo. Nunca mais usei. Não serve pra nada hoje em dia. Vou desapegar. Gente, olha isso. Esse monte de remédio. Tudo já passou da validade. Nenhum mais tem efeito. Mas posso falar? Eu amo um tratamento sem eficácia comprovada. Sou obcecada. Eu vou manter. O que é isso aqui? Um discurso contra a corrupção. Tá bem gasto. Será que dá pra usar ainda ou já tá fora de moda? E isso aqui? Ah, minha carteirinha de vacinação. Vou deixar aqui em sigilo por 100 anos mesmo. O que mais? Ah, esses grampos. Teve uma época que grampos ilegais me ajudaram muito a me eleger. Eu sou muito grata. Mas hoje eu vou me desapegar. Ah, esse quebra-cabeça aqui. Não sei. Eu não gosto muito de montar coisas. Hoje em dia eu sou super fã de desmonte de órgãos mesmo. Da educação, da produção científica nacional, do meio ambiente. Eu vou desmatar. Ai, desapegar. Ai, gente, é a força do hábito. Essa camiseta... Ó, uma dica, meninas. Tem gente que usa isso hoje em dia como pano de chão. Aí vai de cada um. Eu acho que eu vou manter a minha porque talvez eu queira continuar passando vexame. E isso aqui? Declaração de luto nacional? Ai, não. Pra quê? Eu vou deixar só um por um filósofo fascista. O resto, dane-se. Ai, já tô me sentindo mais leve. E essa bolsa aqui? Às vezes você pode pegar uma peça usada e dar uma transformada pra poder reutilizar. Essa bolsa família, por exemplo. Você pode repaginar, dar uma customizada, mudar o nome pra Auxílio Brasil. E pronto. Agora é só chamar de seu. Pronto. Acho que essa gaveta já foi. E nessa gaveta aqui tá meu envolvimento com a milícia. Então ninguém mexe nela, tá? Que isso aqui? Ai, maquiagem. Ai, eu sei que eu tenho muita maquiagem. Mas aqui de vez em quando eu tenho mania de maquiar os dados da Covid. É o meu jeitinho. Ah, o que que tem aqui? Ah, são coisas pra fazer churrasco. Nossa, que nostálgico. Mas imagina, hoje em dia fazer churrasco com esse preço da carne? Sem chance. Desapega. Próximo. Ai, gente. Esse terninho eu não consigo jogar fora. Eu vou guardar de recordação. Porque eu usei ele por 28 anos, fazendo bosta nenhuma. E eu enganei tanta gente. Me apeguei. Tcharam. Gente, o que que isso tá fazendo aqui ainda? Cinema, música, literatura. Cultura no meu armário, gente. Eu não dou valor pra isso há muito tempo. É tudo lixo. Vou pegar tudo fora. Uf. É bom, inclusive, pra abrir espaço pras minhas armas, né? Que agora tá mais fácil de comprar. Prioridades, né? Ah, meus tênis de corrida. Eu vou guardar, porque eu devo usar muito esse ano pra correr dos debates. E que mais? Ai, esses nomes de personalidades negras da Fundação Palmares. Não precisa de tantos. Vou desapegar. E agora? Uh. Menina, um filtro. Isso aqui eu não uso pra nada. Eu não tenho nenhum filtro pra falar o que eu falo. Eu já falei tanta besteira e nada aconteceu comigo. Não tem serventia nenhuma. É lixo. Que mais, que mais, que mais? Essa caixa aqui eu sei que é. É a minha caixa de fake news que eu peguei lá no gabinete do ódio. Uau! Gente, tem coisa aqui da época que eu associava qualquer adversário político à pedofilia. Tem aqui quando eu disse que empresas adoçavam refrigerantes com fetos abortados. Tanta coisa boa. Ah, uma madeira de piroca. Ai, vou desapegar. Já usei tanto. E a suposta facada eu vou guardar. A gente nunca sabe quando precisa usar algo pra se fazer de vítima, né? Gente, meus crimes de responsabilidade. Estamos escondidos aqui. Ai, também não vou jogar fora não, que eu faço coleção. Acabando. Horário de verão já era. Poder de compra já jogei no lixo. Direitos humanos não faz sentido ter. Lixo. Constituição, lixo. Olha, me óbvio. Tchau. 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 Então, vamos lá.